A plataforma que representa os familiares dos reféns israelenses na faixa de Gaza exigiu que as autoridades do país aprovem o plano de trégua anunciado nesta sexta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O grupo, que como todas as semanas se manifestou na noite deste sábado para exigir um acordo que permita a libertação dos raptados, entrará em contato nas próximas horas com todos os membros do gabinete, do governo e do parlamento e exigirá a aprovação imediata do plano, segundo o breve comunicado. O plano anunciado por Biden, que já foi enviado ao Hamas através da mediação do Catar, completa três fases em que ocorreriam várias trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, enquanto as tropas se retirariam gradualmente do enclave e seria colocado em prática um plano de reconstrução do enclave. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou ter autorizado os seus negociadores a apresentar um projeto de trégua ao Hamas para libertar os reféns, mas deixou claro que a guerra não terminará até que atinja seus objetivos militares, que incluem a eliminação total das capacidades militares e de governo do Hamas em Gaza. O grupo islâmico, por sua vez, disse que vê a proposta de trégua positivamente nos termos de um cessar-fogo definitivo da retirada das forças israelenses do enclave, da reconstrução de Gaza e da troca de prisioneiros e garantiu estar disposto a lidar construtivamente com qualquer plano que inclua estes pontos.